Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortuna, estamos hoje no cenário diferente, está aqui na parte da expedição da empresa. A gente fez um vídeo semana passada, se eu não me engano, hoje semana retrasada, sobre impressoras de DTF, ok? A gente estava explicando o porquê você não deve adquirir impressoras adaptadas para DTF, impressoras de pequeno formato como L1300, L1800, por quê? Porque tem um grande problema aí na questão da tinta branca, a tinta branca ela resseca muito rapidamente, então para a máquina de DTF funcionar, você tem que ter um sistema onde a tinta branca ela fica circulando, ela vai para a cabeça e volta, ela fica circulando, ela não fica parada, porque se ela ficar parada, ela decanta e vai entupir a sua cabeça de impressão. Aqui ó, é um exemplo de uma máquina de DTF, olha o tamanho desse equipamento. Você tem aqui o forno, aqui a gente tem um pó, vou mostrar para vocês, e aqui, desculpa, aqui é a impressora, aqui é o forno, olha o tamanho, é gigante, ok? E aqui é o pó, então você tem aí, olha a robustez, o tamanho do equipamento, e o pessoal quer fazer uma adaptação numa impressora pequena, e aí vai ter problema, ok? A gente não recomenda que você faça essa adaptação com impressora de pequeno formato, porque o pó, a gente vai ter que fazer a cura dele, a gente vai montar essa máquina na próxima semana, está vindo um técnico de São Paulo para montar, a impressão é feita num filme, depois é jogado um pó em cima desse filme, e depois é feita a cura desse pó, o pó é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, então o que acontece? Essa máquina, ela além de ser uma impressora, ser um aplicador de pó e ser um forno, ela também tem um filtro, um filtro de ar, por quê? Porque dentro do forno, vai, ao ser feito a cura do pó, vai ser gerado gases, esses gases tem que passar por um filtro para poder não contaminar o ar, ok? Então, você fazer isso de forma adaptada aí em casa, é bem preocupante, primeiro que a máquina vai ficar entupindo direto, que ela não é projetada para isso, segundo você tem a questão aí da cura do poliamida, ou TPU, que são materiais distintos, a gente trabalha aí com o TPU, que já é um material mais nobre, vai dar aí uma resistência muito maior ao DTF, então não é recomendado que você trabalhe com máquina adaptada, vai dar problema, você vai ter que estar fazendo manutenção na cabeça de impressão praticamente dia sim, dia não, em alguns casos quase todo dia, ok? Para poder você não ter a máquina entupida, então fica praticamente inviável, ok? Então aqui uma máquina própria para isso, projetada para isso, tem um sistema de fluxo de tinta, que vai fazer com que a cabeça não entupa, coisa que em uma impressora adaptada não tem, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui o pó, o pó é esse aqui, deixa eu mostrar aqui, que é o pó que é colocado sobre o filme, deixa eu tirar aqui, é um pó bem fininho, eu não vou abrir aqui, porque é muito fininho, como se fosse um talco, é uma areia bem fina, isso aqui ele é jogado sobre o filme, ele vai fixar no filme como? Porque a tinta sai fresca, então o filme entra na máquina, recebe a tinta, a tinta sai fresca da impressora, recebe o pó em cima, esse filme vai passar por um batedor que vai tirar o excesso de pó e aí passa depois para o forno que vai fazer a cura do pó no filme e aí já vai para o rebobinador, para poder já sair pronto ali a impressão em DTF, então a gente vai devatar iniciando as operações aqui, provavelmente dia 7, dia 8, com as impressões dos filmes de DTF, ok? Na próxima semana a gente começa a instalação, está aí, você tem ideia aí do tamanho do equipamento, não é algo pequeno, não é algo barato, por isso que a gente está montando esse projeto que é para possibilitar vocês de terem acesso à tecnologia sem ter que desembolsar aí, só aqui de equipamento em mais de 100 mil reais, então é um valor muito alto que você fica inviável ainda iniciar nesse segmento e aí muita gente, como o valor é muito alto, quer iniciar com impressora adaptada e aí perde o dinheiro, porque a máquina vai entupir, não tem para onde correr, ela vai entupir, a tinta branca é o grande causador de problemas no DTF, ela resseca muito rápido, ela decanta muito rápido, então tem que ter um sistema que fique rebombinando, para você ter ideia, numa impressora normal, você tem um reservatório de tinta, a tinta vai lá por inécia, numa máquina de DTF, a tinta branca tem que ter um mexedor de tinta, que a tinta fica indo e voltando, indo e voltando, ela não fica parada, a cabeça fica abastecida, mas a tinta não fica lá fixa, ela fica sendo como eu posso dizer assim, num fluxo, para poder evitar que ela decante e ocorra assim o entupimento da cabeça de impressão, tranquilo? Então está aí a apresentação, a gente vai fazer vários vídeos durante a instalação para vocês entenderem como é que funciona a máquina, vai ter conteúdo aí a rodo, como diz o Matuto, sobre DTF, beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima!